E, e, e Chile? Ou o Chile ganhou? E tem uma coisa, dependendo desse resultado e no jogo, no resultado seguinte, o Chile pode ir pra final contra o Brasil. Vamos lá, tá aí a Cristiane, vai chegando, foi derrubada a primeira falta na partida que favorece a seleção no Brasil pela meia-direita. E olha, partiu a Marta, levantou, Sofia, gol! No Brasil, Marta na cobrança de falta, com uma bola venenosa, colocada no ângulo, a Sofia Pérez tentou espalmar pela linha de fundo, mas aí que tá o detalhe, o Neto avisou, bola pesada, tempo pesado, não teve força suficiente de mal trocada pra botar pela linha de fundo. Deu sequência. Nossa, olha o Domingo, que matada da Cristiane, hein? Olha a tabela, olha a tabela, vem o Brasil, Cristiane, vai pro cruzamento, a Erika chegando, passou pela goleira, Mourinho, o cruzamento, vai o gol, gol! Gol! Gol da Erika para o Brasil! Começa a lançar dor! O time brasileiro, arrasador, as meninas! Dois para o Brasil no cruzamento da Maurini! Zero para a seleção, o México, tá lá dentro, Neto, e a Erika aí na bola bateu nas duas pernas dela, Neto! E tem uma coisa, o México tava atacando, né? E o time adversário que vem pra marcar. Olha o campo, ganhou, partiu, se ela virar, ela faz o gol! Gol de Fônica Ocampo, que ganhou a disputa com a Renata Costa! Foi sozinha! E eu diria, se ela virasse uma outra mexcando em condições, mas ela bateu muito bem no canto, com consciência! E a poucos instantes eu me referi dizendo, aí está o campo que tem a obrigação de fazer gol! E ela fez, tá lá dentro do México! Amarilinho e a Luciana, vamos ver só esse levantamento, vamos ver se pega a Marta, vamos ver se pega a Marta, ela pega, ela pega! Partiu Marta, cruzamento, olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 NELA, 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 NELA! Cristiane! Tava faltando! O Neto tinha dito, tá faltando ela, tá faltando ela, não falta mais! Cristiane botou a cabeça até lá dentro! É do Brasil, Neto! Olha, é do Brasil, mas eu acho que é da Marta, né, porque uma jogadora que joga o que ela joga, bem pra cima, dá o corte, bate, a bola sobe de novo, bate o escanteio, aí vem, a bola ia sair, ela pega a bola, e aí ela cruza com uma perfeição, uma assistência! Seria pro campo, pro campo de novo, artilheira mexicana, 3 para o Brasil, 1 para o México! E ela é canhota, né? Aí diz que entrou no chute! GOOOOOOOL! Dinora! Dinora! Ela botou na gaveta! Ela botou na gaveta na goleira brasileira, Andréa! Perigo de novo à vista no estádio municipal do Pacaembué do México! Tá lá dentro, seu Neto! E um golaço da Dinora, né, e aquilo que o William já tinha falado pra gente, o técnico quer que chute muito ao gol! içerisal nove meses. afrocoço um. Masterolo pred combined.